Sinta punição divina Vem na entidade mestiz O remédio que o mundo precisa Ocubeck, eu sou a justiça Siga bem perante um deus Veja as almas sols São apenas gêmeos Pois a ajuda das vinceras Agora em outro corpo Absorvi as células É força de cacaroto É melhor que não duvide de mim É melhor que não este monte Do Saiyajin Trago uma revolução Juntou algum fim Encarei a exploração Usando o meu tempo Vou purificar Todos seres imundos Expurgando cada ser Vivo de cima Divindade imortal Da sombra se remeste Propagarei o caos até que a vida se resete Olha o cheiro quando riu Eu vou matar E o plano ser humano Vou concretizar Eu não sou do mal Só trago justiça Através do mal Fazer da minha premissa Direito supremo Direito supremo Eu sou uma entidade Farei mundo perfeito Exterminado a humanidade Sinta punição divina Viga na entidade Mestite O remédio que o mundo precise Eu trago o equilíbrio Eu trago o equilíbrio De pecadores imundos Eles eu extermino Alterando seu futuro Dita preencher o calderno Eu vou te matar Como passeio no inferno Não tem como se salvar Não adianta se desculpar Sou filho do mundo Caderno do submundo Criado pra exterminar Eu escrevo você Comprar minha vontade É verdade Mas eu defino De manipulação perfeita Eu amo de assassino Mas eu sou a salvação Com os propósitos De que não vejo a revolução Divino supremo Eu sou uma entidade Farei mundo perfeito Exterminado a humanidade Sinta por missão divina Com o seu nome na lista O remédio que o mundo precisa Lá te agame E se me adquira